A pessoa que já nem gosta de um marronzinho, de uma maquiagem básica e traz pra vocês mais uma opção Hoje eu venho compartilhar com vocês a maquiagem que eu usei no vídeo anterior É um esfumado marrom muito simples, fácil de fazer Uma opção também pra quem quer uma sugestão mais prática pra festa de final de ano Eu apliquei o Prime da Candice Berenice inicialmente na pele E agora eu vou aplicar minha base queridinha, é a Líquida Mate HD da Paiô E eu apliquei essa base testando essa esponjinha aqui da RK By Kiss Confesso pra vocês que eu achei ela um pouquinho durinha, ela não é tão macia Mas tô testando, foi ela que eu usei Em seguida eu apliquei o corretivo da Tractal de feito mate, eu adoro essa cobertura dele, a textura E também espalhei com a esponjinha, lembrando que essa esponjinha está úmida, ela não está seca E ainda assim achei ela um pouquinho durinha Depois eu selei o corretivo com uma fina camada do pó da linha Fit Me da Maybelline Eu apliquei com o próprio Língua de Gato, o pincelzinho e o meu tom número 100 Para o contorno eu optei pelo tom 06 da Vult Eu adoro esse pó, ele é bem opaco, fica super natural Também apliquei no nariz e foi a base de sombra dos olhos Eu apliquei do canto externo pro canto interno esfumando bem Que essa vai ser a base de sombra marrom de hoje A pessoa aqui tinha esquecido do blush e eu vou aplicar, agora não sigo muito a ordem não também né Apliquei o B2 da Ruby Rose, eu adoro esse tom opaco, ele fica lindo, muito natural E a próxima sombra marrom que é mais escura, quase um vinho É dessa palhetinha aqui da Vult, eu vou deixar o nome aqui que eu esqueci Tem um pouquinho de brilho, ele é bem pigmentado Então por isso eu vou aplicando aos poucos, esfumando Muito aos poucos mesmo, eu não vou deixar tão intenso, tão dramático Vocês vão perceber que vai ficar um sombreado muito bacana e bem natural Rente a raiz dos cílios inferiores também, venho com essa sombra esfumando Pra deixar o olho levemente dramático E em seguida voltei com o pó da Maybelline no canto interno dos olhos Pra deixar mais clarinho, pra abrir um pouco mais Eu acho que esse efeito fica bem bacana Mesmo pó, abaixo da sobrancelha pra iluminar E agora eu tô aplicando o iluminador Soft Ingenial da MAC Maquiagem iluminada é tudo e hoje em dia eu tenho usado muito Eu tô pesando na mão, confesso Apliquei também acima desse pozinho branco que a gente aplicou na entrada dos olhos No canto interno Que vai deixar mais iluminadinho, mais aberto Que esqueceu que tinha delineado, já foi Passando na máscara de cílio, mas tudo bem Apliquei hoje a máscara Last Sensational da Maybelline E agora sim, delineado gatinho Com esse pincel que eu estou amando Foi a primeira vez que eu usei Ele é da Miss Friend Ele tem essa diagonalzinha assim meio quebradinha E eu acho que facilitou bastante Eu não sou expert em delineado gatinho E olha como que ficou E eu apliquei o delineador em gel O Black Track da MAC Foi a primeira vez que eu usei também, comprei tem um tempinho Eu gostei bastante, ele desliza fácil Deixa bem pretinho E eu estou de fato apaixonada por esse pincel E o batom de hoje foi mais uma misturinha Hoje eu escolhi o Carol e Mariana da linha da Bruna Tavares Cílio de postiço Da Faces, mostrei pra vocês no vídeo anterior De cílio de postiço Dá aquele tchan no olhar De fato finaliza muito bem E depois apliquei a máscara de cílio pra unir todos os cílios E bem nessa hora eu senti que os cílios começaram a dançar Então eu peguei a pinça, vamos ajustar pra não ter problema, colar bem Tá finalizada a maquiagem de hoje Um esfumado marrom super simples e fácil Com o delineado um pouquinho gatinho Mais marcado Uma opção pra quem quer algo mais discreto Mais fácil ao mesmo tempo Para as festas de final de ano Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Clica aqui no gostei pra você ver que você gostou E a gente se encontra no próximo vídeo Grande beijo, fique com Deus Até o próximo Tchau, tchau Tchau